Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou te ensinar a fazer alho no palito de bambu, naquela varetinha de algodão doce ou de churrasco, não importa. E para isso, gente, é muito fácil, vamos precisar de meia calça, enchimento, fio de juta, uma linha de pipa e uma maquiagem, né, que combine com o nosso alho. É fácil, você vai pegar uma porção do enchimento, vai encapar nessa meia, vai fazer essa bolinha e agora é só você passar a linha de pipa desse jeito. Primeiro você divide, gira, divide mais uma vez e assim você vai fazendo todos os dentinhos de alho, totalizando oito dentinhos. Dá essa virada na mão para você arrematar isso aí e não soltar, é muito fácil. Esse alho, gente, é muito lindo para você enfeitar, serve também para você colar em potinhos, para fazer acabamento de vasos, é muito legal. E essa é a maquiagem, eu passo só um pouquinho em cima e vou puxando, só para escurecer um pouco e dar aquele, sabe, como se fosse a casquinha do alho e ficou desse jeito. Olha só que fofinho. Agora eu peguei um pedaço de juta e estou desfazendo a trama, né, deixando os fios bem fininhos e agora com um pouquinho de cola em cima eu vou colocando, aplicando esse fio de juta que se transformou em linha, né? Pronto, ficou assim. E é só a gente colocar nas varetinhas, enrolar e fazer um buquezinho, olha que fofo, gente. Quer saber como foi feito isso aí? É fácil. Você vai introduzir esse palitinho no fundo do alho e vai passar cola quente, aí não vai soltar mesmo. Vai pegar um pedaço de fio de juta e vai enrolando embaixo e depois finalizar na varetinha e pronto. Terminou nosso trabalho massa. Espero que vocês tenham curtido, foi um prazer compartilhar com vocês.